Vontade que dá de acelerar logo tudo, né? Já que tem algumas pessoas que podem se vacinar, mas não estão indo, por que não vacinar as outras? E essa foi a decisão tomada pela Secretaria Municipal de Saúde. Eu tô aqui com o Ives Mauro, Superintendente de Vigilância em Saúde. Ô Ives, vamos explicar então pro pessoal de casa, já que tava sobrando, se é que a gente pode dizer assim, algumas doses. Vocês decidiram antecipar pra algumas pessoas dentro desse grupo de comorbidades. Quem pode se vacinar então, a partir dessa semana? Bom dia. Bom dia a todos. Goiânia verificou que nos últimos dias a procura tava muito baixa pra portadores de comorbidade e também pras gestantes. Então, com o objetivo de dar uma aceleridade no processo de vacinação, nós ampliamos a faixa etária pra maiores de 50 anos, pra portadores de comorbidade. Pra gestantes hipoérperas, ou seja, aquelas mulheres que deram a luz até 45 dias sem comorbidades. Então, esses dois grupos devem fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. E nós temos cerca de 22 pontos de vacinação pra fazer a vacinação desses grupos nesse momento. Ainda há muita confusão, Ives, com relação à documentação que essa pessoa tem que apresentar. Que documento é esse? O que tem que tá escrito lá nesse documento? Bom, muitos têm levado somente o receituário médico com medicamento, sem descrição da comorbidade. Então, esse documento tem sido negado. É importante que a população procure o seu profissional médico que faz o seu acompanhamento. Tem que apresentar um relatório médico com a comorbidade elegível pelos critérios do Ministério da Saúde. Então, a população pode entrar no site da Secretaria Municipal de Saúde. Existe um formulário padrão onde consta todas as comorbidades. E nós também estamos aceitando receituário com medicamento, desde que tenha comorbidade descrita nesse receituário. E nessa semana, além do pessoal que tem comorbidades, tem também a segunda dose pra idosos, profissionais da saúde. Isso, nós também estamos fazendo tanto a primeira dose quanto a segunda dose de idosos e profissionais de saúde. Lembrando que a segunda dose, nesse momento, são para os idosos acima de 64 anos. A primeira dose dos idosos acima de 60 anos. E os trabalhadores da saúde, exclusivamente por agendamento, também pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. A gente tá aqui quase todos os dias falando da vacinação contra a Covid-19, mas a gente precisa reforçar também a vacinação contra a H1N1. Como é que tá funcionando essa vacinação? Bom, é importante essa informação que nós estamos ampliando os pontos de vacinação pra influência nesse momento. Então, alguns pontos que eram considerados somente para a Covid, nós estamos modificando a estratégia, porque nós precisamos ampliar a vacinação pra influência. Hoje, Goiânia está fazendo a vacinação para professores e idosos pra vacina de influência. Além de menores de 6 anos, gestantes e puérperas. Dentre os pontos que eram exclusivamente para a Covid, o drive do Serra Dourada, o drive do Passeio das Águas, nessa semana, vai vacinar somente influência e somente o ponto da área 1 da PUC vai fazer as duas vacinas, contra a Covid e contra a influência. Nós temos também mais de 55 unidades de saúde que estão fazendo a vacinação pra influência aqui em Goiânia. Agora, você tá dizendo que esse ponto aqui onde a gente tá vai vacinar as duas, mas tem que ter um tempo aí entre uma e outra, né? Não adianta vir achando que vai tomar as duas. Isso, a informação também é muito importante. Nós precisamos ter um aprazamento da dose de Covid pra influência de pelo menos 15 dias. Então, você que é idoso, que tomou a dose da Covid com menos de 15 dias, deve aguardar esse prazo. E você que já passou esse prazo, pode vir aqui pra fazer a vacinação. Basta trazer o documento pessoal e comprovante de endereço. Não há necessidade de agendamento. Ô, Juliana, e o pedido que a gente faz é pra que quem pode se vacinar, quem tá dentro aí desse grupo, que é um grupo muito grande, que venha se vacinar, né? Vamos acabar com essas doses aí, a gente acaba com o prazer. Novas doses vão chegando aí, toda semana tá chegando pra Covid-19, contra a Covid-19. E a gente espera que o quanto antes essas pessoas sejam vacinadas, né?